E aí Leozinho, pega leve no grave pai, pega leve, se não vão achar que é terremoto na favela Em uma quarta-feira à noite o clima tava bom, a lua junto com a estrela iluminava tudo Desentoquei a tag preta e liguei pro irmão, vamos pro jet meu parceiro eu tô com bom intuito Cap no pote porque nóis anda seguro, toque no bolso certeza vai ter enquadro Porque quando a ver tem breca vou e muito, vamos pro lado porque eu tô habilitado E na continuação da cena eu vou te explicando, liguei naquela parte que nóis conheceu de um dia Disse que no peão com nóis ela vai tá encostando, e fim do baile da bomba dela que nóis estica Disse que no peão com nóis ela vai tá encostando, e fim do baile da bomba dela que nóis estica Hoje na house vai ter festinha privada, sem desespero tem uma pra cada um Se vir de papo que elas tão apaixonada, nóis comem vaza porque a moça só tem um Hoje na house vai ter festinha privada, sem desespero tem uma pra cada um Se vir de papo que elas tão apaixonada, nóis comem vaza porque a moça só tem um Hoje na house vai ter festinha privada, sem desespero tem uma pra cada um Se vir de papo que elas tão apaixonada, nóis comem vaza porque a moça só tem um Em uma quarta-feira à noite o clima tava bom A lua junto com as estrelas iluminava tudo Desentorquei a tag preta e liguei pro irmão Vamo pro jet, meu parceiro, eu tô com bom intuito Cap no pote porque nóis anda seguro Toque no bolso, certeza vai ter enquadro Porque quando a V tem breca, vou imune Vamo pro lado porque eu tô habilitado E na continuação da cena eu vou te explicando Liguei naquela parte que nóis conheceu de um dia Disse que no peão com nóis ela vai tá encostando E fim do baile, tá com uma dela que nóis estica Disse que no peão com nóis ela vai tá encostando E fim do baile, tá com uma dela que nóis estica Hoje na house vai ter festinha privada Sem desespero tem uma pra cada um Se vir de papo que elas tão apaixonada Nós comem vaza porque amor só tem um Hoje na house vai ter festinha privada Sem desespero tem uma pra cada um Se vir de papo que elas tão apaixonada Nós comem vaza porque amor só tem um E aí leozinho Pega leve ou grave pai Pega leve Se não vou achar Que é terremoto na favela Óh Óh Amém.